Vários inquéritos foram instaurados para investigar os crimes envolvendo o criminoso Lázaro Barbosa. Leonardo Gonçalves volta aqui com a gente na tela do Cidade Alerta. Leonardo, os inquéritos já foram concluídos, vários inclusive, mas as respostas ainda faltam muitas, né? Muitas faltam respostas, viu, o Branquinho? Por quê? A principal peça que estava sendo investigada morreu, que é Lázaro Barbosa. Inclusive, eu estou bem em frente à Escola Municipal Alto da Boa Vista, onde foi o QG central dessa operação de caçada, 20 dias de caçada. Eu acompanhei essa caçada do início ao fim, como você também, Branquinho. A gente sabe o que se passou aqui nessa região. E o Lázaro Barbosa foi investigado pelo doutor Rafael Barbosa por oito crimes. É claro que esses inquéritos foram arquivados. Doutor, eles foram arquivados por quê? Quais crimes eram esses? Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Então, no curso das investigações, ficou provado dentro desses inquéritos que não havia participação de outras pessoas. Então, com a morte do agente, com a morte do Lázaro, a gente extinguiu a punibilidade e pediu o arquivamento dos inquéritos. Então, em todos, foi provado que ele não teve participação, que ele agiu sozinho dentro desses oito crimes que eu investiguei. E o senhor começou a investigar ele quando e por qual crime? No dia 26 de abril, ele cometeu um duplo atrocínio aqui na região já de Girasol. Foi quando a gente começou a ter uma atenção especial e começou a procurar ele. Já era foragido do sistema prisional. Foi quando a gente começou a procurar pistas, saber onde ele andava, onde ele estava. Foi assim que começou. E de abril pra frente, ele continuou até junho? Depois desse dia de abril, ele ficou um tempo escondido. Foi quando veio o crime do DF, da família Vidal. Foi quando começou a caçada. Aquela caçada que a gente teve notícia aqui, que foi de Cocauzinho a Girasol. Respostas. O que aconteceu em Brasília? A gente sabe que está sendo investigado pela Polícia Civil do DF. O que motivou Lázaro a matar a família inteira lá? Assim, a motivação a gente não consegue apontar ainda. Mas, por exemplo, nos crimes aqui não teve uma motivação, não tinha um motivo prévio. Ele chegava na casa, se a pessoa reagisse, ele cometia o latrocínio aí, o homicídio. Então, assim, não tem como saber o que motivava esses intensos criminosos dele. Pois não, Branquinho? Léo, a gente sabe que todo esse caso começou a ganhar repercussão e ganhou por conta do assassinato da família Vidal. Mas como ele foi em Ceilândia, então é uma investigação da Polícia Civil do DF. Não cabia ao doutor. Mas a gente viu depois que o Lázaro Barbosa foi auxiliado pelo fazendeiro Eumí Caetano. Não poderia ter mais pessoas bancando o Lázaro? O Lázaro ser um pistoleiro a serviço ali naquela região? Isso aí eu sei que dificilmente a gente vai saber, porque essa resposta está num túmulo lá em Cocauzinho. Mas o que o doutor pode falar sobre isso? O doutor, o Branquinho está perguntando, já que teve a participação do Eumí Caetano, aquele fazendeiro, no caso, que estava cobertando ele. O Lázaro pode ter outras pessoas que ajudavam ele? Ou seja, ele não cometia esses crimes sozinhos? O que a Polícia Civil sabe disso? A única pessoa indiciada por favorecimento real foi o Eumí, que era um fazendeiro, que o Lázaro já tinha trabalhado para ele já. No curso das investigações, não ficou provado mais nenhum cúmplice, nenhum partícipe do Lázaro. Então, assim, todos os inquéritos que eu estive investigando, não aparecia essa participação. O Eumí foi indiciado, tinha armas irregulares em casa, e ele estava cobertando o Lázaro aí no final da caçada. Cinco, seis dias finais aí. E foi indiciado à época. Ok, muito obrigado pelas informações. Pois é, Branquinho, o doutor Rafael participou dessa caçada e agora trazendo mais detalhes desse histórico criminal de Lázaro Barbosa. Volto com você. Muito obrigado, Leonardo Gonçalves. Agradeça ao delegado pela disponibilidade em trazer também essas informações. Agradeça ao delegado pela disponibilidade em trazer também essas informações.